Ainda não recebeu seu abono salarial e tá louco pra saber quando cai esse pagode? Segura aí que eu te falo! Roda a vinheta, ursão! Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Esse ano aconteceram alguns probleminhas com abono salarial, né? Alguns trabalhadores não receberam na data prevista, outros receberam o valor errado e também teve gente que ainda não recebeu, mas tá louco pra resolver a situação. Se algum desses casos é o seu caso, fica aí que a gente vai te contar por que rolaram esses problemas e te mostrar o calendário atualizado de recebimento do benefício. Só faz aquele favorzinho antes, se inscreve aqui no canal, vai! É grátis! É só clicar aí embaixo. Eu te espero! Clicou? Agora vamos ao que interessa! É o seguinte, meu anjo. O abono salarial é um benefício dado pelo governo federal aos trabalhadores que preenchem alguns requisitos. A gente fala melhor do conceito dele nesse vídeo aqui do lado. Se quiser saber mais sobre quem tem direito, é só clicar. Mas hoje o assunto é outro. A gente vai falar do benefício desse ano. Se você ficou sem receber na data prevista, recebeu errado ou ainda nem viu a cor do seu dinheiro, saiba que várias pessoas passaram pelo mesmo esse ano. Isso tudo pode ter acontecido por alguns motivos. Olha só! Todo ano, as empresas enviam um relatório para o Ministério do Trabalho, chamado RAIZ. É a Relação Anual de Informações Sociais, com dados dos trabalhadores. Acontece que algumas empresas enviaram essas informações fora do prazo estipulado ou com algum erro, o que causou atraso em alguns pagamentos. Além disso, o Ministério da Economia informou que houveram alguns erros de processamento no banco de dados do E-Social, a plataforma criada pelo governo para abrigar os cadastros desse e de outros benefícios. Por qualquer que tenha sido motivo do erro, o fato é que muita gente precisou e muito dessa graninha, mas não recebeu ou recebeu parcialmente. A boa notícia é que o governo afirmou que todos os problemas seriam resolvidos e um novo calendário de recebimento do benefício foi divulgado. Ufa, né, pessoal? Afinal, o ano não foi nada fácil e ninguém quer ficar sem seus direitos, não é verdade? Então, vamos dar uma olhada nesse calendário? O Ursão vai botar ele aí na tela pra você dar uma olhada. Pronto! Lá vão as datas. Anota aí! Quem nasceu nos meses de julho a dezembro, no caso do PIS, ou tem o número final de inscrição entre 0 e 4, no caso de PASEP, vai receber o benefício ainda em 2020. Foca nas datas! Já quem nasceu entre janeiro e junho, ou tem o número de inscrição entre 5 e 9, vai receber o abono no primeiro semestre de 2021. Atenção, hein? Em todos os casos, você vai poder sacar seu benefício até o dia 30 de junho de 2021. Caso você tenha cartão do cidadão e senha, pode sacar o abono do PIS nos terminais de autoatendimento da Caixa ou Lotérica. Sem o cartão, você pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, apresentando o seu documento de identificação. Lembrando que os servidores públicos recebem um PASEP pelo Banco do Brasil. Tá com dúvida se tem direito ao benefício? Assiste esse vídeo aqui que a gente explica tudo. Ah, e se você não souber como consultar seu PIS, também já temos vídeo com o tema. É só conferir aqui do lado. Caso tenha alguma outra dúvida ou problema com o valor do benefício, pode entrar em contato com o atendimento da Caixa ao cidadão. O telefone tá aparecendo aí na sua tela. Se você conhece alguém que tá louco pra pegar o abono, mas não sabe como funciona, compartilha esse vídeo e ajuda esse anjinho. Agora que a gente já deu toda essa informação pra você, faz um favorzinho, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo, tá bom? Vou deixar nossas redes sociais pra você acompanhar outras novidades por lá também. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima! Tchau!